Má, lá. Má, lá. Pô, velho, você tá palhaçada super-herói de novo. Já viu super-herói preto, cumpaio? Passa a carteira, negão. Isso aqui é Rio de Janeiro. Que isso, velho? Fui embora. Pô, velho... E aí, família, forte abraço, certo, mano? Estão se perguntando pra nós aí porque nós não aceitamos a funk putaria, meu tudo. Em cima da delogia do quê, mano? Nós já se põe no lugar, nossa filha indo pro baile funk, dançando com 13 anos de idade, com um shortinho curto, sentando na pica. Nós não quer pra nossa filha, então se nós não quer pra nós, nós não quer pra do próximo. Falou, meu tudo? Para pra raciocinar. O funk original é o funk de passar umas visões, entendimentos, pra abrir a mente da juventude, falou? Pra elas acordarem amanhã ou depois, já pensando no objetivo, caralho, escutei aquela música lá, passou um bagulho na minha vida, na qual que eu vou plantar um bagulho mais da hora, pra tá ligado, mudar a vida. Não fica nesse bate e volta aí, putaria, lança perfume, caralho, rapaz. Pensa na sua filha, falou na próxima música que você for fazer. Um forte abraço, um cheiro, um amasso. É eu mesmo, neguinho, o Bronx. Aí tu com essa mina no chat, tu nunca viu a mina pessoalmente, a mina manda que te ama. Uma ameaça foi detectada. Me pôde muito tempo aguardado, já cansado de tão sofrer. Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu do meu quarto, sorrindo, me encomou. Ai, de novo vai, me beijou. Como é isso que eu não me encomou. Tá no meu quarto, é um recuíta. Para aí, pai, cá. Entendido, que felicidade. Então, você me dizia, amor, que saudade. Você se transformou sem boto, e logo que apareceu. Vai, 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 vai. Tchau. Tchau. tchau 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 aqui, amanhã vem para você Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Não vai parar de soltar com o cat e eu volto. Tchau, tchau! Tchau!